MÚSICA 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 Na terceira, o Rodney tem... Primeiro susto do Juventude, sobrou para o Moraes, ele disparou, esmalbou o goleiro no rebote! GOOOOOOOL! Olha ele aí! Aí o passe atravessado do Paulo Henrique, Henrique falhou, a arbitragem está marcando o pênalti! Centro-avante, artilheiro do Juventude, respirou o fundo, está olhando para o gol, partiu para a bola, bateu o Ricardo! GOOOOOOOL! Olha ele aí! Igor Paixão, ela escapou um pouquinho, ainda assim ele controlou, olhou para o cruzamento, o Léo Gamalio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha ele aí! Léo! 2x1 Juventude, Igor Paixão para o Regis, antes ela vai chegar na área, bateu o Martínez! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!!!! OLHA能ê, nedeni, Adrián Martínez!!! ADRIANher Pintor, gol, do Vitória, levantamento do Marcelo, olha o toque, gol, do Zeca, é do São José, tome lançamento, não é que deu certo, vai sair cara a cara, olha o toque, gol, do Vitória, dá mole só pra você ver se o Trelias não vai lá e belisca, Chucha lentamente partiu, bateu, gol, do Botafogo, Chucha fazendo o empate contra a equipe do Floresta, olha o chute no cantinho, gol, do alto, agora é o alto, em busca do segundo gol, levantamento, cabeçada pro gol, gol, do alto, furidão danada ali, vê que o time tenta, o treinador tenta, os jogadores tentam, mas não conseguem sair, olha lá, olha o gol, gol, do alto, que belíssimo chute de fora da área, o do Brasil, marca o primeiro gol no jogo, o Chavante, Rafael, olha o cabra de falta, o dizinho, gol, do Brasil, desvio de cabeça do Beni, o camisa 3Bn, tá lá, 1x0 pro Alvinegro, levanta, é 2x1, é o Xande, bateu pro gol, 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 do rosa, E aí